Se a fé se torna viva e a vida é oração, com Jesus eu cumprirei minha missão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bom dia, querido povo de Deus. Estamos no quarto dia da oitava da Páscoa. E hoje nós rezamos de um modo especial por todas as famílias, pedindo a proteção divina e a graça e a misericórdia de Deus a cada lar. Também hoje se comemora o dia do bibliotecário. Nós queremos estender as nossas orações a estes profissionais que na educação ajudam os alunos a buscarem realmente o conhecimento. Peçamos a providência divina e a misericórdia do Senhor para os nossos lares. Misericordiosíssimo Jesus, de quem provém tudo o que é bom, aumentai em nós a graça para que pratiquemos dignas obras de misericórdia, a fim de que aqueles que olham para nós glorifiquem o Pai da misericórdia que está no céu. Eterno Pai, dirigiu o olhar da vossa misericórdia para a porção eleita da vossa vinha, para as almas dos sacerdotes e religiosos, de todas as famílias, as vocações. Concedei, Senhor, da vossa bênção pelos sentimentos do coração do vosso Filho, no qual estão escancaradas as alegrias do vosso amor. Dá-lhe a força da vossa luz para que possam guiar os outros no caminho da salvação. E juntamente com eles cantar a glória da vossa insondável misericórdia para toda a eternidade. Misericordiosíssimo Jesus, que concedeis prodigamente a todas as graças do tesouro da vossa misericórdia. Acolhei-nos na mansão do vosso compassivo coração, de qual está inflamado para com o Pai Celestial. Eterno Pai, olhai com misericórdia as almas dos fiéis, como a herança do vosso Filho, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós, do mundo inteiro, de nossas famílias, de nossos lares. Concedem, Senhor, a benção, mas com toda a infinitude do teu amor para conosco, pois de ti provém a alegria e a salvação. Ave Maria, cheia de graça ao Senhor e convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Hoje, teremos a Santa Missa, às 19h, na Capela Santa Cruz, lá na Comunidade Morada, e às 20h, na Capela São Miguel, da Comunidade Apecanga. Externo o meu abraço a todas estas comunidades e a você que rezou conosco esta manhã. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desce e permaneça sobre vós a benção do Deus de infinito amor, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.